Esta é a história da pequena sereia. Podem ler comigo em seu livrinho. Vão saber quando virar a página ao ouvir este sininho. Vamos começar. Era uma vez uma pequena sereia chamada Ariel, que brincava lá embaixo no oceano explorando a ruína dos barcos. Ela convidou seu amiguinho, um peixinho rechonchudo. Vamos, linguado. Garanto que este velho navio tem um monte de tesouros humanos. Eu não vou entrar aí. Tem fantasmas. Não seja tão medroso. Venha comigo. Nadando dentro da cabina do navio, Ariel descobriu alguns talheres enferrujados. Veja só. Você já viu alguma coisa tão bonita? Ariel nadou até a superfície do mar e procurou seu amigo Gainbota. Sabidão, você sabe o que é isto? E mostrou-lhe um garfo. Pelo meu grande conhecimento dos humanos, é claro que é uma... 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 Grugunzumba. Os humanos usam isso para ajeitar o cabelo. Obrigada, Sabidão. É uma beleza para a minha coleção. Ariel mergulhou até chegar a uma gruta onde guardava seus tesouros do mundo humano. Ela escondia ali sua coleção porque seu pai, o rei dos mares, havia proibido que os seres do mar tivessem contato com os humanos. Naquela noite, Ariel viu umas luzes estranhas brilhando sobre o oceano e subiu nadando para investigar. Na superfície, ela se maravilhou com os fogos de artifício que cintilavam acima de um grande barco avela. Sabidão voou na direção dos fogos coloridos. Que bela festa, hein, Ariel? É o aniversário de um humano chamado Príncipe Eric. Esquecendo as leis de seu pai, Ariel permaneceu observando o jovem. Eu nunca vi um humano tão perto assim. Ele é muito bonito. A bordo do navio, o conselheiro de Eric, Sir Grinsby, chamou a atenção da tripulação. Eu agora tenho a honra de entregar ao nosso estimado príncipe este seu presente especial de aniversário. Uma estátua de mármore que é a sua figura exata. É claro que eu esperava que fosse um presente de casamento. O príncipe desviou o olhar e contemplou o oceano. Não comece, Grin. A garota certa está lá, em algum lugar. Lá no fundo do mar, a malvada bruxa Úrsula usou sua magia para vigiar Ariel. Vejam só. A filha de Tritão, o rei dos mares, namorando um humano. Um príncipe nada menos. O pai vai adorar isso. Bem feito para aquele velho tirano infeliz que me baniu do palácio só porque eu fui um pouquinho ambiciosa. Mas esta garota apaixonada e obstinada pode ser a chave da minha vingança. Entretão, ela será a isca perfeita quando eu for pescar o pai dela. Na superfície, uma tempestade repentina açoiteou o oceano. O príncipe assumiu o comando. Firmes! Em frente! Segurem o Kordami! Sem dar aviso, um enorme raio resplandecente caiu sobre o barco. Sir Grisby deslizou pelo convés. Eric, cuidado! O mastro está caindo! Ariel olhava aterrorizada. Eric caiu no mar. Eu tenho que salvá-lo. Debaixo da tormenta, Ariel foi desesperadamente em busca de Eric. Onde está ele? Se eu não encontrar logo... Espera, lá está ele. Mergulhando debaixo das ondas, Ariel viu a figura inconsciente. Está afundando depressa. Eu tenho que puxá-lo para fora d'água antes que se afogue. Ela agarrou Eric e, usando toda a sua força, nadou até a superfície. Assim que passou a tempestade, Ariel arrastou o príncipe inconsciente até a praia. Está respirando. Ele deve estar vivo. Um caranguejo da Jamaica veio correndo pela areia. Era Sebastião, o diretor musical do Rei dos Mares. Ariel, afaste-se desse humano. Sabe que seu pai proíbe o contato com eles. Mas, Sebastião, por que eu não posso ficar com ele? Por que eu não posso fazer parte do mundo dele? E ela cantou uma expressiva canção que falava do seu desejo de ficar com Eric para sempre. Um pouco depois, Ariel mergulhou na água e Sir Grimsby procurou amparar Eric. Você ainda vai me ver morrer do coração de tanto susto, não vai? Grim, uma garota me salvou e estava cantando com uma belíssima voz. Acho que você engoliu água salgada demais. Venha, Eric. Deixe-me ajudá-lo a se levantar. Enquanto isso, no Palácio de Coral, o Rei Tritão notou que Ariel flutuava distraída como se estivesse sonhando. O rei se voltou para Sebastião e sorriu. Você está escondendo alguma coisa de mim. Creio que Ariel está apaixonada. Eu tentei impedi-la. Eu disse para ela se afastar dos humanos. Humanos? Ariel se apaixonou por um humano? Tritão encontrou Ariel na gruta. Ela estava admirando a estátua de Eric que Linguado havia recuperado após a tempestade. Quantas vezes eu lhe disse para ficar longe desses bárbaros comedores de peixe? Os humanos são perigosos. Mas, papai, eu amo Eric. Então aprenda, Ariel. Eu vou acabar com isso, custe o que custar. Erguendo o seu tridente, o Rei dos Mares destruiu todos os tesouros dela. E se retirou furioso, deixando Ariel em prantos. Enquanto chorava, uma enguia se aproximou dela. Não tenha receio. Eu represento alguém que pode ajudá-la. Ariel o seguiu até a caverna de Úrsula. Minha querida e bela menina. Eu não a vejo desde que seu pai me baniu da corte. Para mostrar que melhorei, eu lhe darei três dias como humana para conquistar seu príncipe. Antes do pôr do sol do terceiro dia, você deve fazer com que ele a beije. Se conseguir, ele será seu para sempre. Mas se não conseguir, você será minha. Ariel respirou fundo e aceitou. A bruxa do mar sorriu diabolicamente. Ah, sim, já ia me esquecendo. Não falamos em pagamento. Eu não peço muito. Só o que eu quero é a sua voz. Sebastião, que havia seguido Ariel, saiu de seu esconderijo. Não a ouça, Ariel. Ela é um demônio. Mas Úrsula já havia usado seus poderes para aprisionar a bela voz de Ariel numa concha. E transformou a pequena sereia num ser humano. Auxiliada por Sebastião e linguado, Ariel usou suas novas pernas para nadar desajeitadamente até a praia. Lá, encontrou o príncipe Eric passeando com seu cachorro. Quieto, Max. Quieto. Desculpe, senhorita. Eric olhou bem Ariel enquanto ela se afastava do cachorro. Espere um pouco. Eu não a conheço. Nós já não nos vimos. Ariel abriu a boca para responder esquecendo-se de que havia perdido a voz. O príncipe baixou os olhos. Não pode falar e... nem cantar? Então creio que não é você. Gentilmente, Eric tomou Ariel pelo braço. O mínimo que posso fazer é compensar a má criação do meu cachorro. Venha, vou levá-lo ao palácio para se ajeitar. Na mansão real, Ariel foi conduzida ao andar superior por uma ama. Grinsby viu o príncipe olhando tristemente pela janela. Eric, seja razoável. Moças de classe não andam por aí salvando pessoas e depois desaparecendo no ar. Eu lhe garanto, ela existe. Se eu pudesse encontrá-la. Na tarde seguinte, Eric levou Ariel para um passeio de barco pela lagoa. Sebastião nadou debaixo deles. Quase dois dias se passaram e esse rapaz ainda não deu nenhuma bigota. Como ela vai conseguir que ele a beije? Ah, talvez isso ajude a criar um clima romântico. Sebastião começou a reger um coro de seres do mar. Vai logo e beije a moça. A música está ajudando. Eric se aproxima para beijar Ariel. Quando o príncipe se inclinou para ela o barco virou e ambos caíram dentro da água. Lá de sua caverna Úrsula os viu caírem na lagoa. Agora chegou bem perto. Não posso deixar Ariel escapar tão facilmente. Ela começou a preparar uma poção mágica. Lago, a filha de Tritão será minha. E então eu farei o rei dos mares sofrer. E se retorcer como uma minhoca no anzal. No dia seguinte, Sabidão voou até os aposentos de Ariel para felicitá-la. O príncipe havia anunciado seu casamento. Animada pela notícia, Ariel desceu correndo as escadas. Mas se escondeu quando viu Eric apresentando a Grisby uma misteriosa mulher de cabelos negros. O príncipe parecia hipnotizado. Vanessa salvou minha vida. Vamos nos casar no navio ao Porto Sol. Ariel recuou confusa. Foi ela quem salvou Eric. Sufocando as lágrimas, ela fugiu do palácio. Sebastião encontrou Ariel sentada no porto olhando o navio matrimonial que se afastava. De repente, Sabidão chegou voando junto a ele. Quando eu voava sobre o navio, eu vi a imagem de Vanessa no espelho. É a bruxa do mar disfarçada. E levava a concha com a voz de Ariel. Temos que impedir o casamento. Sebastião se atirou na água. Linguado, ajude a gerana a dar até o navio. Eu vou buscar o rei dos mares. Molhada, Ariel subiu a bordo do navio um pouco antes do pôr do sol quando Eric e aquela mulher estavam prestes a se casar. Antes que Vanessa pudesse dizer aceito, Sabidão e um exército de amigos a atacaram. No tumulto, o colar com a concha caiu no chão, libertando a voz de Ariel. E então, Vanessa falou com a voz da bruxa do mar. Eric, fique longe dela! Ariel sorriu para o príncipe. Ah, Eric, eu queria lhe contar. Mas Úrsula exclamou. Chegou tarde demais! O sol já se pôs! Ariel sentiu que seu corpo voltava a ser o de uma sereia. E conforme ela ia mergulhando na água a bruxa transformava numa inútil planta marinha. Você é minha, peixezinha. Mas não se preocupe. Você é apenas a isca para eu pegar seu pai. Ora, ele já está aí? Eu negocio com você, Úrsula. Mas não machuque minha filha. Instantaneamente, Tritão foi transformado numa pequena planta e Ariel recuperou sua forma de sereia. Ela parou desolada diante de Úrsula, agora rainha dos mares. De repente, o príncipe Eric apareceu. Ele atirou um arpão na bruxa do mar acertando-a no braço. Úrsula brandiu o tridente do rei. Ora, seu idiota! E quando a bruxa do mar apontou a arma contra Eric, Ariel deu-lhe um empurrão, fazendo-a soltar o tridente. Eric, temos que fugir daqui. Quando subiram à superfície, uns enormes tentáculos se elevaram no oceano. Eric, estamos cercados! Cuidado! Ariel gritou quando um enorme monstro emergiu. Era a bruxa do mar. Usando seus novos poderes, a bruxa fez as águas formarem um redemoinho mortal. Velhos navios naufragados vieram à superfície. O príncipe subiu com dificuldade em um dos navios. Quando Úrsula ameaçava Ariel, Eric enfiou a pontuda proa de um navio na bruxa do mar, destruindo-o. Uma força poderosa lançou Eric à praia. Enquanto o príncipe estava inconsciente na praia, Ariel subiu numa pedra e o contemplou. Tritão e Sebastião observavam de longe. Ela é um homem de verdade. Eu amo a Sebastião. O rei dos mares abanou seu tridente, fazendo Ariel se transformar outra vez em ser humano. No dia seguinte, ela e o príncipe se casaram a bordo do navio matrimonial. Enquanto se beijavam, os humanos e os seres do mar cantaram juntos, unidos pelo matrimônio de duas criaturas, cujo amor era tão profundo quanto o mar e tão puro quanto a voz de uma mocinha. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto